Onde foi nossa pausada Onde foi o nosso campo Onde jogamos descalços Tem lá uma construtora A U.S. ou doutora E os putos que eu mandava São os que mandam nessa rua Onde foi aquele bairro Onde a gente convivia Com meus amigos de infância Onde foi o nosso campo Onde jogamos descalços Já não existe E a banda que liga que a mim Aquela garina Que levou meu coração E para lembrar o tempo Que nasce com essas garinas Vou meter a música No tempo E para lembrar o tempo Que eu nos vi com meus amigos Vou meter a música E para lembrar o tempo Onde eu vou ter E para lembrar o tempo E para lembrar o tempo Que eu me deixe E para lembrar o tempo Que eu nos vi comemor E para lembrar o tempo Não tem ninguém Onde foi minha capela Gatela o marolote Onde foi minha farmacia Gatela mamadou Ai, minha gente Naquele tempo Se eu pudesse Fotografar Sanda Madi Sanda Madi Sanda mon ame Sanda Madi Sanda Madi Sanda Madi Sanda mon ame Sanda Madi Pio somé Pio somé Pio somé Maria Mulata Pio somé Maria Mulata Pio somé Maria Mulata Pio somé Pio somé Música Pio somé E eu sou saudade Ai, aquela garota Não sei se você pode Para a rua de barco E eu sou saudade